Sepp Dietrich, Josef Dietrich, Sepp, nascido em 28 de maio de 1892, Avangem, Alemanha, morreu em 21 de abril de 1966, Ludwigsburg, Alemanha Ocidental, oficial SS alemão que comandou o guarda-costas de Adolf Hitler e mais tarde liderou o exército SS Panzer, blindado, na Segunda Guerra Mundial. Aprendiz de açougueiro, Dietrich ingressou no exército alemão em 1911 e ascendeu ao posto de sargento durante a Primeira Guerra Mundial. Um antigo conhecido de Hitler, ele se juntou à Organização Paramilitar do Partido Nazista, a SA, Stormtroopers, em 1923, trabalhou em vários empregos após o fracasso do Berthold Putsch de Hitler naquele ano, e voltou ao Partido Nazista em 1928, tornando-se um membro dos, o corpo de elite do partido. Ele logo se tornou o comandante da guarda-costas de Hitler e atuou como motorista de Hitler durante viagens de automóvel pela Alemanha. Dietrich foi eleito membro nazista do Reichstag, o parlamento alemão, em 1930 e, em 1931, alcançou o posto de Gruppenführer, tenente-general, nas SS. A Unidade Especial SS que Dietrich fundou em 1932 evoluiu para a Lei de Estandarte SS Adolf Hitler, lá, que serviu como exército pessoal de Hitler e mais tarde se tornou uma divisão da Waffen-SS. Como recompensa pelo papel desempenhado pelo Lá no violento expurgo de Ernst Rohn e outros oficiais de alta patente da SA em junho de 1934, Dietrich foi promovido a SS Obergruppenführer, general. Um hábil comandante de campo com boa intuição de batalha, Dietrich continuou a chefiar o Lá, liderando na batalha em Kharkov-Kursk na frente oriental. Em 1943, o Lá foi expandido para o ISS Panzerkorps. Em junho de 1944, esta unidade foi chamada para a frente ocidental, onde Dietrich se juntou à resistência desesperada à invasão aliada da Normândia. Promovido a SS Oberstgruppenführer, coronel-geral, recebeu o comando do reagrupado, embora muito esgotado, 5º Exército Panzer, que servia como retaguarda da retirada alemã no norte da França. Em outubro de 1944 ele foi colocado no comando do 6º Exército Panzer, que liderou a ofensiva alemã através das Ardenas no Batalha do Burge. Ele liderou essa unidade na Hungria e na Áustria durante a fase final da guerra. O SS Oberstgruppenführer Josef C. Dietrich morreu de ataque cardíaco em Ludwigsburg, na época Alemanha Ocidental, na madrugada de 22 de abril de 1966, aos 73 anos de idade.